Pilantra, eu trouxe a grana. Agora, do cacoeta, eu vou trazer a alma. Aí vem! Aí vem! Aí vem! Você tá fodido! Negligência e compenência Total ausência de coerência Quem nasceu, nasceu Quem morreu, morreu A vida vai cobrar Quem se corrompeu Quem jogou, jogou Quem errou, errou Tentou me atrasar Só que se atrasou Não me chão camisa Então me avisa Quando me trombar Não me roubar minha brisa Não sou matizano Estou em cada canto Pode se esconder Somente por enquanto Já é pilantra Já é pilantra Já é pilantra 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 Que sentiu, sentiu? Quem ouviu, ouviu Como estavam lá, quando você mentiu Prometeu mudança, deram confiança O tempo passou, me deu a esperança Que o pai é o melhor, sou só o pior Presta atenção, olhe ao redor Fundo prejuízo, pra quem perdeu o juízo E hoje te odeia, o quanto foi preciso E a epilandra E a epilandra E a epilandra E a epilandra PILOTRO 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 Pilastra Pilastra Aí vem Aí vem Você tá fodido